Fala galera, beleza? No vídeo aí de hoje eu vou tá mostrando aí como tá instalando aí um forro no capô do carro, certo? Bom galera, vou tá instalando aqui esse forro aqui de capô da marca aí da Trimec, que é especialista em revestimentos aí automotivos. O forro aí ele já vem aí cortado aí ó, na medida aí do capô do carro, esse forro aqui ele vem também com borda, tem com borda e sem borda, esse daqui é com borda, ele aí é autocolante também, além de ele ser autocolante ele também vem com presilha, pra você tá colocando aí no furo do carro. Certo? Esse forro ele é betumado e resinado também, então ele aí é anti-chama, certo? Ele, a função dele aí é anti-térmica, a principal função aí é anti-térmica, tá? Ele diminui aí o calor aí do motor pro capô, evitando aí que a tinta do carro aí seja prejudicada. Mas além aí da função anti-térmica, ele também tem a função anti-ruído, aí vai depender muito de carro pra carro. E outra função é de retardar aí o embaçamento do vidro aí nos dias chuvosos, ok? Mas isso daí vai variar de carro pra carro, certo? Então a principal função dele aqui é diminuir o calor aí no capô e prejudicar a pintura do carro. E a segunda aí vai depender de carro pra carro, que é a diminuição aí, é reduzir os barulhos aí do motor. E a terceira, que é retardar o embaçamento do para-brisa ali do carro, nos dias chuvosos, ok? Vamos tá abrindo aí o capô pra tá instalando aí o forro, certo? Bom galera, aí o capô aí, ó. É, antes de você tá colocando aí o forro, fazer uma limpeza aí. Tirar toda a sujeira aí, graxa se tiver, oleosidade. Passar um pano aí e limpar ele. Aqui, ó, ele vem com as presilhas aí, ó. Você não precisa fazer furo nenhum no capô do carro. Ele encaixa aqui nessas entradas aqui, ó. Esses furos aqui natural do carro. Então não precisa furar. Ó, já vem com as presilhas todas aí pra você colocar. E já vem com os furos certinho aí na posição. Além de ele ser colante também, certo? Muito bom aí. Então vou fazer a limpeza aqui no capô. Depois tá colocando aí o forro. Depois aí que você fez a limpeza lá no capô. Agora a gente vai tirar essas tampinhas aqui, ó. Do forro. Vou deixar o buraco aqui. Certo? Aí você vai tirar todas aqui, ó. E já vai tirar o adesivo também. Certo? Já pode tirar todo o adesivo também. Bom, galera. Já tirado aí já tirado aí o plástico do adesivo. Bom, você não vai aí pegar e tá colando direto lá no capô. Primeiro você vai colocar as presilhas pra depois colar, tá? O que vai segurar o forro aqui não é a cola, mas sim as presilhas. A cola é só auxiliar, ok? Então você vai começar por cima, pela parte de cima. E colocando as presilhas primeiro. Depois, por último. Depois colocou todas as presilhas. Aí sim você vai colar, certo? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera. Depois que você colocou as presilhas aí, ó. Em todo o forro. Tá tudo colocado as presilhas aí. Agora sim você vai e vai apertar ele pra colar, certo? Primeiro coloca as presilhas. Depois você cola, ok? E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera, olha aí como ficou Pode ver que ele fica certinho aí no capô do palio Ele já vem aí cortado na medida certa aí pra cada tipo de carro Bom, dá um diferencial aí no vão do motor do carro A estética aí melhora bastante, né, dá outra cara aí pro carro Quem tiver interesse aí, vou deixar o site aí na descrição aí do vídeo É só clicar aí, vai te direcionar aí na página da Trimac, ok? Bom galera, espero aí que vocês tenham gostado aí do vídeo Gostou? Se inscreve no canal, deixa aquele like e até o próximo Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho